Salve galera, beleza? Vamos trazer mais um vídeo aqui, mais 300 moedas aqui do Pack Open aqui Do atualização semanal que teve agora no domingo aí, à noite E já vamos abrir aqui 300 moedinhas aqui no Monster pra ver o que a gente pega, hein? Daqui, ó, DGE, Pogba E eu queria muito pegar o Rashford, cara, o Rashford é muito bom, hein? Vamos ver quem que a gente tem a sorte de tirar, vamos lá Vou torrar mais 300 moedinhas aqui, seja o que Deus quiser O Pogba, DGE e o Rashford, isso aí é os três que eu queria aqui, hein? O Rashford acho que já é o primeiro, hein, o Pogba O Rashford, né? O Pogba, é, o Rashford Rashford tá top, ó Vou jogar o primeiro bola azul já Bola prata, agora bola preta já Vamos ver se vem o Pogba agora Pogba e DGE, hein, cara Nossa, seria o sonho Bora lá pra ver Pogba e DGE, hein, por favor Ih, não é nenhum, nem outro Matique Volantão Isso é fera, hein? Não é Matique, não, velho Matique não é bola ouro, mas é bola fruta Não é sitão, não é matão Sei lá como se fala em saco aí Caralho, tinha que vir um bola ouro, né? Vamos ver quem vem agora aqui Pogba Pogba, vem o Pogba, velho Pogba ou DGE Um dos dois Um dos dois feras, hein Quem que é? Rashford de novo, mano Martial Mas tá valendo É isso aí, galera Bora deixar aquele likezão pra nós aí Falou, fui